Olá, mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Hoje a gente vai falar como simplificar, simplificar a sua fala, simplificar a sua escrita. Vamos lá? Então, mas antes eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, aperta aí o vermelhinho, inscreva-se e tem mais. Por favor, deixa aí o seu like e compartilha esse conteúdo para aquela pessoa que você acha que é prolixo. Tem aquele cara que escreve aquele e-mail, textão, e às vezes pode ser numa única frase. Pode resumir? Ou aquela pessoa que fala, 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 fala e não diz nada. Então compartilha esse conteúdo para ela, tá? Vamos lá, simplificar. Como que a gente pode trabalhar então para a gente simplificar a nossa escrita e, consequentemente, a nossa fala? Olha, existe uma campanha desde 1979 no Reino Unido, que é a campanha pela linguagem simples, lutando por a comunicação clara de cristal desde 1979. Plain English, está aí o site. O que eles fazem lá? Eles pegam textos corporativos e mostram o antes e mostram o depois. Aí a gente vê como que tem gente que é prolixa, né? Vamos pegar exemplo? Eu peguei três exemplos aqui para mostrar para você e, no final, depois dos três exemplos, eu vou passar uma atividade prática. Como que você pode, então, praticar para simplificar o seu texto e a sua fala, beleza? Olha esse texto aqui, ó. Exemplo lá da campanha pela linguagem simples. Olha aí. Se existem algumas questões para as quais você quer explicações ou outros pormenores, ficaremos satisfeitos em fornecer esses detalhes adicionais, que podem ser solicitados por telefone. Olha o textão de cinco linhas e como que ficou depois que eles simplificaram lá e colocá-los depois. Olha aí. Em caso de dúvida, ligue para nós. Viu como é que é, gente? A gente tem mania de querer dificultar a coisa. Vamos simplificar. Olha outro texto aqui. Ambientes de aprendizagem de alta qualidade são uma pré-condição necessária para o apoio e a melhoria do processo de aprendizagem em desenvolvimento. Falou bonito, falou bonito, mas eu, particularmente, não entendi muito bem, não. Mas olha o exemplo simplificado. As pessoas precisam de boas escolas para aprender bem. Simples assim. Vamos lá. Terceira frase. Olha só. É importante que você leia as observações, os avisos e as informações detalhadas. Depois preencha o formulário no verso todas as sessões antes da devolução imediata ao conselho por meio do envelope fornecido. Tranquilo, mas está prolixo. Olha aqui como que fica depois da transformação deles lá. Leia as observações antes de preencher o formulário. Use o envelope e remeta-o para nós imediatamente. Simples, simples e simples. Beleza? Então, vamos lá. Para você fazer um exercício de simplificar, é você pegar, por exemplo, o texto de um livro. Vou usar esse livro aqui. Inclusive, eu indico. Nicholas Buffman, como convencer alguém em 90 segundos aqui para vender, negociar, entrevistar pessoas, estabelecer networking, liderar. É a chave do sucesso para convencer as pessoas de forma simples e simples. Vamos supor, você pega um texto do livro ou qualquer livro que você tem aí. Olha só. Esse parágrafo aqui, ele tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco linhas, esse primeiro parágrafo. Qual que é o seu desafio? Pegar esse parágrafo, ler, sintetizar e você vai escrever em uma única frase a ideia desse parágrafo. E você vai falar isso. Então, quando você for fazer algum discurso, procura sintetizar as ideias também em uma única frase. Talvez você está pensando aí várias frases para resumir, resuma numa única frase. Certo? Então, está aqui aí no segundo parágrafo a mesma coisa, no terceiro a mesma coisa. Se você fizer esse exercício aí pelo menos cinco minutinhos por dia, vai ter um poder de simplificação da escrita e da fala, assim, de uma forma surpreendente. Gostou dessa dica? Então, curta, curta, dá o like aqui, comenta, compartilha e inscreva-se aqui no canal. Praticamente todos os dias tem aqui conteúdo para você no canal. Comunicação é tudo o Fernando Cunha palestrante e a gente se vê no próximo...